Quero que me digam assim, nomes de árvores e o fruto, que sejam aqui. Árvores e aqui fruto, é por exemplo, o carvalho dá de outra, o sobreiro também dá de outra, o carrasco também dá de outra, o freixo só dá folhas, que era para alimentar os animais. O olmo, o negrilho, o olmo, que os chamamos, dava folhas para levarmos os coxinos, os coxinos, temos a ripar de lá. A maçaneira dá maçana, a pereira dá peras, e agora há plantas já mais novas. A figueira dá figos. Sim, é tudo isso. A miligraneira dá miligramas. A meixeira dá meixos. E a parreira dá ubra. A pereira dá pereira. A pereira dá pereira. A miligranas. A castanheira. A castanheira. A aveianas. Nozes. Avelares. Nogueiras. Nozeiras. 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 E dá nozes. A mandoeira dá-las amêndoas. A amêndoas. A amêndoas. A amêndoas. Aqui em duas igrejas não são amêndoas. Não soube. A amêndoas é português. A mirandés é amêndoas. A amêndoas. A amêndoas é amêndoas. A amêndoas nunca soube a hablar. É blá. Aqui há pouco. Aqui há pouco. Aqui ouve sempre pouco. Agora uma ou outra é muito pouco. E lá noês, quando venia seco ou podre, como diziam, que estava? Quando lá noês não estava abuna? Podre. Estava podre. Estava toda podre. A maçã está podre, as nuas estão podres, as perras estão podres, as uvas estão podres, e todo podre. E olivos? Oliveiras? Oliveiras, sim! E qual é o fruto de oliveira? Azeitonas. Passegueiros, como é que se chama? Passegueiros. 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 Passegueiros e lá matrocones. Os matrocones, quando comemos, ou aceitonas, aquela cojadura que queda? Caruña. 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 Caruña de la aceitona. E as uvas? As uvas, a granina. Como se chama cada...? Cacho. Um bago. Um bago. No. Cacho é uva? Cacho é aquela uva. Depois temos bagos. Sim, sim. Comemos um bago. Granina. As graninas. E quando comemos todos os bagos, o que queda, como se chama? Cangaça. Muito bem. Está feio. E uma coisa... Aqui já se faz. Quando queremos que uma árvore dê mais fruta, cortamos e fazemos um corte e metemos um ramo. Enxertar. Enxertar. E aqui faça isso? Faça. 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 Há várias encertias. Na altura, quando nos criámos, era só de garfo. Agora já faz encertias de qualquer maneira, de mergulho, de qualquer maneira. Na altura era de garfo. Rachavas lá. Rachavas lá de parte de baixo e depois metes a... 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 Sim. E até se usava lá... La ráfia, pois, para... Paldar ao redor. Não é? Pronto. Há várias coisas para isso. Agora queriam, sim, nomes de... De plantas. Que nascem, assim, ao... Ao filo de caminos. Assim, nas paredes. Silvas. Silvas. Mais. Há silvas. Há la garbancera. Também há silvas. Que aqui é de frente. Há plantas. Há cardos. Há espineiros. Há vários. Há muita coisa. E... Há... 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 Há silva. 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 Edras. Edras. E aí o chugarço, e aí o comelho... Isto como se chama aqui? Isto? Eu o Feto. Eu o conheço por Feto. Eu não conheço de outra maneira. Eu sei que é na Ribeira onde há algo... É muito. Não sei. Mas não sei. Não sei. Mas não sei. Por exemplo, aquele que há ali, chamamos-o Junco. Este chamámos-o Junco. Agora este, não sei o nome. Não se recorde. Mas sei onde vai, não é? Conhece? Eu este conheço, mas não sei o nome. E eu só o conheço por Feto. E um que se usava para barrer? Ah, um bardeiro. Um bardeiro. Um bardeiro. Ou bardeiros de Tudesco, não era? Não, o bardeiro era feito de uma descova. Descovas. E também era feito de Tudesco. E de milho, e bardeiros de milho. E também havia uma planta chamada o milho, que era feito de milho dos bardeiros. Chamado milho dos bardeiros, fazer bardeiros. O Tudesco era para... A escova tinha uma coisa branca, como se chamava isso? O que? O Cudesco era amarilha. O Tudesco era amarilha. E a escova, como se chama isso? A flor da escova. A flor. E era da escova, da escova, da flor branca, que se faziam as cestas, que se tiravam as brimes. Sim, sim, sim. E faziam-se as cestas, que se cascavam as brimes, e faziam-se as cestas, e as cestas com elas da escova branca. A outra era para fazer bardeiros. A outra era para fazer bardeiros. A escova amarilha. Isto que está seco chama-se como? Quando está verde. Herva. Herva. E, não sei se aqui há, eu gosto de comer, começa agora em outubro, novembro, ou começa a época. Há que ter cuidado, porque alguns são bem nossos. Cogumelos. Cogumelos. Chama-se cogumelos aqui? Aqui chama-se cogumelos, ou chama-se. Há algumas variedades, ou? Chama-se marifusas. 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 Cogumelo e marifusas, acho que são alfrentes, mas de qualquer maneira é o mesmo sistema. E como eles chamam-se genericamente? Rocos. 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 E aqui, ai, nesta fora? Ai, 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 até a bastante. Ai. Eu sei que sim. Aqui azeite não se fazia azeite. Azeite fazia. Antigamente fazias pouco, agora já se fazia muito. Não fazia muito agora. Agora já se fazia muito. E a ilhagar aqui? Aqui é em dos igrares não. Só em sandinho. Só em sandinho. Sim, vamos. Havia vilhagar em qualquer aldeia vilhagar, que eram outros ilhagar de outra maneira. Havia um fresnoz, havia. Eu também lembro, a fresnoz havia ancestros. Certo não havia, havia fresnoz. A fresnoz havia vilhagar. Está assim. E aqui fazia-se pan? Sim. Porra. E como era? Para agarrar o grano? Para agarrar o grano. 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 E como se fazia a farinha? A farinha fazia-se nos molinos, nas máquinas. Os molinos. Até se fazia na riveira de cá, havia outros molinos. Já os dão muito tempo. Já são mais antigos. Depois já havia umas fábricas a gasoil ou a gasoil que fazia então a farinha. Depois a farinha e aquelas. Iva para casa e era apinheirada. Depois era apinheirada e depois era feita a massa para fazer o pão, para cozer. As mulheres sabem melhor do que eu. E para moler, no molino, havia de pagar alguma coisa? Sim, havia de pagar. Havia de pagar as maquilhas. E depois apinheirar? Achei que mojo o azeite. E depois que se fazia? Uma vez apinheirado? Depois de uma vez apinheirado, vamos a fazer o pão. Apinheirado não, apinheirado. Apinheirado. Apinheirado? Apinheirado. Apinheirado. Primeiro leva-se ao pão. Depois é preciso acribá-lo para tirá-lo nas palhas e tirar aquilo e depois de acribá-lo vai limpinho e vai para o molino. No molino eram moleres com duas pedras puxadas a água. Ou a venta, mas aqui era a água. Depois vem se é preciso apinheirado, vir apinheirado, tirar alfarel para um lado e a farinha para o outro. E depois vamos amachá-lo. Para amacharem é preciso a água, formento, que se fazia antigamente, que ficava o formento aos 8 dias feito. E depois ir a passar de umas pessoas para outras? E depois, lá o formento, eu deixava-lo hoje, esta manhã amachava e outros ibas passando de uns para os outros. Andavas sempre o formento a rodar? Depois amachas e pão-se a dormir, por volta de duas horas. Nós dizíamos, olha, tenho-lhe amachas a dormir. Depois vamos a finilho, que é para fazer os panos e põe-lo no estrado e depois metemos-o no forno. E depois tens de acender o forno? Depois tens de acender o forno e... E depois a ver aquela rascarem? Pois, a rascar o forno e... Como eu sabia que aquele forno estava preparado para... O forno, sabe-se que está preparado, a gente mete lhenha, nós chamámos-lo, vamos a metê-lo a primeira bloqueada de lhenha, um braçado de lhenha e metemos-lo. Arde aquela bloqueada com um palo comprido e rasca-se, bem arrascado. Depois metemos a segunda bloqueada. Quando o forno, quando a gente lhe sente, está preto por riba, está negro, mas depois fica branco. E só quando o branco chegar à porta, à boca do forno, que lhe chamámos nós, a palameira do forno, só quando, que lhe chamámos, ao estante, que vem ao branco, o chamámos ao estante. Quando estiverem na palameira do forno, enriba, está o forno capaz, ao pan capaz de meter. E quando a gente lhe rasca a segunda vez, tem que chispar por baixo, pois se não chispar, não fica o pan consolo. E como se metia ao pan, a massa antes? A massa? Metes com uma pala. De madeira. De antes era com uma pala de madeira, faz, e pinheiras, la farina enriba, e depois vão chelar o pan alhar, e depois é que se mete. O pan tinha algum nome? Fogaças. La Fogaça. Só faziam fogaças? Só fazíamos fogaças. E bolhas, umas bolhicas pequenas? E la pequenina, olha, fiz quatro fogaças e uma bolha. Ou fiz cinco fogaças e uma bolha. A bolha era para dar às crianças mais pequenas. Claro. E outro era para dar a um amigo, um amigo de vida, e os mais titulados não dava uma bolha. E quando se amassava, sempre faziam fritas. Sim. Tirava-se la massa, antes de ir para... La massa? Antes de ir para o forno. Para fazê-las fritas. Para fazê-las fritas, que eram depois fritas. Tipo, agora aos filhosos... Tipo, fritas de pão natal. Fritas de pão natal. Aos filhosos de pão natal. E havia alguma reza antes de... Ah, e la reza? La reza? Sim. Eu amacho. Eu ainda amacho. Sim. Eu ainda faco pão. E após, quando mete o pão no forno, faga o nome do Pai com a pala que mete o pão. Faga o nome do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. São João de faga o pão. Santa Catrina traga-la acima. São Jerónimo, que não cabe-se por a boca do forno. Por as benditas almas que padecem as penas do fogo do procatório, um Pai Noche e um Ave Maria. E como te chamava, na fogaça, a parte de fora da fogaça? La codia. Códia. E diz, olha, hoje ficou uma codia queimada. E por baixo, o que fica em baixo é o solo. E os lados? Os lados. Os lados. Quando botam aqueles tetos, que às vezes botam, é raro, mas agora botam, chamam-se as pegaduras. Obrigado. E as lados assim, essas partes? Quem come, que gosta mais do... E o escanho. Exato. Muito bem. E a parte de dentro? E o joio.